Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH nesta quarta-feira à tarde. O tema de nossa conversa agora à tarde é o início da segunda onda da pandemia de Covid-19. Isso mesmo, de acordo com uma nota técnica emitida na segunda-feira por seis pesquisadores de cinco instituições diferentes aqui no Brasil, instituições como a UNB, como a Unifesp, como o Instituto Federal da Bahia, nós estamos sim já vivendo o início da segunda onda da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Infelizmente. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal. Nós estamos atingindo 8 mil inscritos. Muito obrigado a você que está inscrito aqui no canal. Queria pedir também para você ativar o sininho da notificação para ser avisado sempre que um vídeo novo for ao ar aqui no canal. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, gente, a notícia não é muito boa. Segundo esses pesquisadores dessas universidades e institutos federais aqui do Brasil, a segunda onda no Brasil já começou. E nós vimos alertando isso já há algum tempo atrás, mostrando que haviam indicadores, haviam parâmetros que apontavam para um reaquecimento da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Alguns parâmetros foram utilizados pelos pesquisadores para definir que nós estamos no início de uma segunda onda de Covid-19 aqui no Brasil. E eu separei aqui quatro parâmetros para nós comentarmos. O primeiro parâmetro é que as mortes por síndrome respiratória aguda grave no Brasil, nesse período, estão muito acima do mesmo período de anos anteriores. Isso pode significar que existem muito mais pessoas morrendo de Covid-19 e essas mortes por baixa testagem podem se confundir com a síndrome respiratória aguda grave. O segundo parâmetro que eles utilizaram é que o ritmo de transmissão da doença aqui no Brasil é o maior desde maio deste ano. Nós estamos com um ritmo de transmissão da ordem de 1,30 e isso pode também apontar para a aceleração da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. O terceiro fator que o grupo de pesquisadores utilizou na nota técnica para justificar que nós estamos no início da segunda onda é o fato de que a taxa de isolamento social no Brasil simplesmente despencou. Você, meu amigo, você, minha amiga aqui do canal, por onde nós andamos no Brasil, a vida está praticamente normalizada. As aglomerações estão muito intensificadas e o isolamento social está praticamente desconsiderado nesse país. O quarto e último fator é que a população infectada aqui no Brasil ainda é muito pequena. Segundo as estimativas, nós temos entre 6% e 28% da população brasileira que já contraiu a Covid-19. Isso significa que nós estamos muito longe do percentual de infectados e curados para barrar a circulação do vírus, atingir a chamada imunidade de rebanho, que seria algo em torno de 70%. No melhor dos cenários, 28% da população brasileira já teria contraído a Covid-19. Ou seja, para nós atingirmos o número mágico de 70% de pessoas que adquiriram a doença ou se vacinaram e desenvolveram imunidade para termos a imunidade de grupo ou a imunidade de rebanho está muito longe ainda. Nessa mesma nota técnica, os pesquisadores também se preocuparam em responder a seguinte pergunta. Quais os principais fatores que estão contribuindo para nós estarmos desencadeando uma segunda onda aqui no Brasil? E os três fatores principais elencados pelos pesquisadores são os seguintes. Os pesquisadores disseram que nós temos um baixo número de testagem, isso é verdade, o Brasil testa muito pouco, tanto que nós temos 7 milhões de testes PCR, que são os testes mais caros, os testes mais fidedignos, apodrecendo nos porões do Ministério da Saúde. O ministro Pazuello, inclusive, foi chamado pelo Senado da República para prestar esclarecimentos por que esses testes não estão sendo utilizados. O Brasil se constitui assim no país que menos testa no mundo inteiro e isso é um fator importante porque sem testar a gente não consegue identificar quem tem Covid e quem não tem e principalmente nós não conseguimos rastrear os casos de Covid no Brasil que estão simplesmente descontrolados. O segundo fator apontado pelos pesquisadores é a falta de uma coordenação central. Desde o início da pandemia, o Brasil não tem uma coordenação central do governo federal que se articule com os estados e com os municípios para enfrentar o problema da pandemia. Isso nós já vimos chamando aqui a atenção no canal já há muito tempo. Nenhum ministro da saúde que assumiu o comando da pasta desde o início da pandemia até aqui teve a autonomia para articular com estados e municípios o enfrentamento da doença. Muito ao contrário, a retórica do governo é dizer que o STF transferiu a bola para estados e municípios quando, na verdade, isso é uma inverdade, isso é uma mentira. O que o STF fez foi dizer que estados e municípios possuem as mesmas atribuições da União no enfrentamento da pandemia, mas que a União tem as mesmas responsabilidades também. Não eximiu de maneira alguma a União e o presidente simplesmente lavou as mãos. O terceiro e último fator, de acordo com os pesquisadores, que contribuiu para o Brasil estar entrando na segunda onda da pandemia de Covid-19 é o afrouxamento do isolamento. Nós estamos vendo pagode e samba em vários bairros do Rio de Janeiro com muita aglomeração de gente. A campanha política resultou em muita aglomeração no Brasil inteiro. Bares e restaurantes pelo Brasil inteiro também estão superlotados. E isso reflete que a população afrouxou o isolamento social e as autoridades também afrouxaram a fiscalização para evitar aglomeração de pessoas no Brasil. A vida aqui está praticamente normal. Só não funciona escola e faculdade. O resto está funcionando a pleno vapor. E nessa nota técnica ainda, os pesquisadores dão recomendações. Recomendações para que os governos na esfera federal, estadual e municipal possam se articular e possam enfrentar essa segunda onda, que deverá ter uma aceleração muito maior do que foi a primeira. Embora algumas pessoas digam que a gente nem superou ainda a primeira onda, mas a primeira onda passa a ser superada na medida em que uma outra onda se sobrepõe a essa primeira. Então nós estamos sim possivelmente enfrentando o início de uma segunda onda da pandemia aqui no Brasil. E quais são as recomendações? Vamos lá. A primeira recomendação é que os governos federal, estadual e municipal devem basear suas decisões na ciência. A ciência está demonstrando desde o início da pandemia que possui as ferramentas certas para o enfrentamento da doença. Negar a ciência é o primeiro passo para uma tragédia maior ainda do que a que já comete nossa população. A segunda recomendação é que seja estabelecida uma coordenação central pelo Ministério da Saúde que possa se articular com estados e municípios no enfrentamento da pandemia de covid-19. É bom lembrar que desde que a pandemia, desde que o coronavírus se instalou em terras tupiniquins, nós nunca tivemos uma articulação central no enfrentamento, no planejamento de ações para enfrentar a pandemia de covid-19. Uma outra recomendação do grupo de pesquisadores é voltar a apertar no isolamento social. Voltar a definir o isolamento social como uma estratégia importante de sobrevivência até que nós tenhamos uma vacina ou um tratamento que seja bastante eficaz no controle dessa doença. Outra medida que eles recomendam é o seguinte, ampliar a testagem. E aí veja que o Brasil tem 7 milhões de testes intocados apodrecendo nos porões do Ministério da Saúde e ainda assim o Brasil não encara os testes, a testagem das pessoas suspeitas como uma ferramenta importante de detecção de novos casos e rastreamento da infecção pelo nosso país. Outra medida que eles pediram para levar em consideração é campanha de informação. Se não fosse a grande mídia estar o tempo todo divulgando maneiras de se proteger em relação à pandemia, poucas são as ações que a gente observa do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais no sentido de orientar a população quanto à utilização correta de máscaras, a higiene das mãos de maneira regular, a manutenção de um certo nível de distanciamento social. É importante que essas informações sejam repetidamente levadas à população pelos veículos de comunicação através de uma propaganda oficial para esse sentido. E a última recomendação que esse grupo de pesquisadores fez é que o Brasil monte sim uma estratégia de apoio financeiro para os próximos meses, para as populações mais vulneráveis, para se garantir o isolamento e se garantir que a gente mantenha a maior quantidade de pessoas sobrevivendo a essa pandemia até que as vacinas comecem a chegar aqui por volta de janeiro, fevereiro do próximo ano. Ainda na terça-feira, o Imperial College divulgou um outro dado alarmante de que o Brasil tem a maior taxa de transmissão da doença desde maio, registrada agora em novembro. Isso significa que o Brasil está com o mesmo nível de transmissão agora em novembro do que tinha lá em maio. O nível 1.3 de taxa de transmissão significa que cada 100 brasileiros doentes transmitem a doença para outros 130. E isso é muito preocupante, porque essa taxa de transmissão tem que estar abaixo de 1 para nós evidenciarmos que a doença está diminuindo a sua casuística no nosso país. Quando ela está acima de 1, significa que ela está aumentando a casuística no nosso país e isso é muito preocupante. Mostra que a doença está em processo de aceleração no nosso país. E por fim, eu queria mostrar para vocês a reação de algumas pessoas que comentaram as matérias relacionadas a esse tema nas redes sociais. Acompanha só aqui comigo. Alguém falou blá 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 blá, segue a onda e surfa, menosprezando a segunda onda. Outra pessoa falou, o povo não acredita mais nessa mentira. Outro falou, especulações. Outro falou, mais terroristas pregando catástrofe. Alguém falou, quero ouvir outros cientistas, os mais destros. Mentira, hospitais estão vazios. Então veja que o comportamento negacionista do nosso presidente e de alguns governantes em relação à pandemia induz a população a assumir também um comportamento negacionista. Na medida em que uma pessoa fala blá blá blá, surfa na onda, a pessoa está menosprezando completamente uma doença que tem sido um suplício na história recente da humanidade. O outro fala que quer ouvir a opinião de cientistas destros. Não existe na ciência direita ou esquerda. Não existe na ciência destro ou canhoto. A ciência trabalha com evidências. Assim como não havia evidências de que a hidroxicloroquina era importante na prevenção e no tratamento, e essas evidências inclusive nunca apareceram, e hoje todos os governos mundiais e os defensores da hidroxicloroquina já abandonaram essa tese porque viram que ela era uma furada. Existem outros argumentos como a não utilização de vacina, existem outros argumentos de que produtos chineses, vacinas chinesas, são vacinas que não vão funcionar como se os chineses produzissem material ou tecnologia de segunda categoria. Todas são informações de cunho ideológico de extrema direita que nada contribuem para a gente enfrentar o atual problema. Eu quero só mostrar para vocês aqui no cantinho uma imagem que foi filmada por várias pessoas aqui no Piauí, na Bahia, no Ceará, na segunda-feira, no final da tarde. Um amigo me cedeu essas imagens, que são as imagens de um foguete chinês que está sendo enviado para coletar amostras na Lua, a partir de uma sonda que esse foguete está transportando. O foguete é teleguiado e imagina só a tecnologia envolvida por trás disso, uma tecnologia 100% chinesa. Com isso, os chineses passam no momento atual, os Estados Unidos e a Rússia para trás na corrida aeroespacial, e a meta dos chineses é até 2030 montar uma estação lunar para que pesquisadores chineses possam passar mais tempo na Lua. Imagina só a tecnologia que faz os chineses irem sozinhos e voltar com a amostra da Lua, é uma tecnologia extraordinariamente desenvolvida. É esse mesmo povo que não teria a capacidade de produzir uma vacina contra uma doença que está assolando o mundo inteiro? Então, é só uma questão da gente refletir e deixar as ideologias cegas de lado e olhar para a frente que nós vamos observar que existe um horizonte sim, mas para isso é necessário que nós acreditemos na ciência. E meus amigos e minhas amigas, assim como Donald Trump foi derrotado lá nos Estados Unidos, eu espero sinceramente que a gente em 2022 derrote o Bolsonaro nas urnas, porque o Bolsonaro, a exemplo do Trump, foi um péssimo, está sendo um péssimo presidente para o Brasil, é um presidente negacionista que nada tem a contribuir para o desenvolvimento de nossa nação. Nosso presidente é um presidente que em nenhum momento assumiu a responsabilidade de conduzir a nação na defesa contra um inimigo comum. Não importa se você é de direita, de esquerda, católico, evangélico, torce para o Palmeiras ou para o Corinthians. O coronavírus é um inimigo comum e todos nós tínhamos ou temos que estar unidos para enfrentar esse inimigo comum. E aí é claro que um presidente sóbrio, afeito ao diálogo, sensato, que ouça a ciência, seria muito importante nesse momento. Nós no Brasil, infelizmente, levamos um baita azar com a eleição desse maluco para a presidência. É graças às maluquices do Bolsonaro que nós estamos na situação que estamos e talvez iremos passar por algo pior até a ciência mundial apontar a solução. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, não deixa de compartilhar. Forte abraço e até a sexta-feira.